Olá, se você tem periquito e se pergunta, eu posso dar laranja para o periquito? O periquito pode comer laranja? E as sementes da laranja fazem mal para o periquito? Eu vou te responder hoje. Você pode dar laranja para o periquito, mas tem que ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, se o teu periquito tiver qualquer problema de estômago com relação à acidez, nunca vai poder dar laranja, porque a laranja é extremamente ácida, pode causar uma úlcera e até matar o teu periquito. Outra questão, se ele gostar muito de comer laranja, não pode dar em demasia. Porque a laranja é muito calórica e vai fazer mal para o seu periquito. Também tem que cuidar o tempo que você deixa a laranja lá, porque ela oxida muito rápido. Então deixa dentro da gaiola no máximo umas 5 horas e depois tu tira e se for o caso, troca por outras. Se tu te interessa e você quer cuidar da saúde do seu periquito, eu te convido a assistir um vídeo que eu falo de alimentos que podem até matar o seu periquito. Assim como eu fiz um vídeo de alimentos que você tem que oferecer para ele. E eu já te convido, assina o meu canal, porque eu faço vídeos para pessoas como você, que gostam de periquitos. Um grande abraço e até mais!